Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, a gente vai falar de um personagenzinho que eu confesso que pessoalmente vem me irritando consideravelmente. Não boto ele na posição de jogador ruim, nem nada parecido, porque eu tenho um cuidado muito grande de não fazer com que a má fase que o Atlético viva, ela defina se o jogador é bom, se o jogador é ruim, se o jogador pode ajudar, se o jogador não pode ajudar. Eu acho que o Gonzalo Mastriani é um dos melhores finalizadores que a gente tem no futebol brasileiro e eu acho que é zero um questionamento em relação a isso. Foi um cara que foi contratado por uma demanda muito clara que o Atlético tinha em relação a já na temporada passada ter sido o segundo time que mais errou finalização no Campeonato Brasileiro, o segundo time que mais finalizou errado ao longo da competição, só perdeu para o Bragantino, perde o Vitor Roque, qual a solução? Tentar trazer um dos artilheiros não só do futebol brasileiro, mas do futebol sul-americano. Fez uma campanha muito sólida com a América na Copa Sul-Americana também. O ponto é, o Gonzalo Mastriani não veio jogando bem. O Gonzalo Mastriani, no momento que o futebol do Atlético ele começa a melhorar principalmente ofensivamente, a gente vê o Mastriani longe de um melhor momento que ele já viveu com a camisa do Atlético e a gente começa a questionar, tanto em questão de atuação quanto em questão de números e principalmente, cadê os gols, né? Eu acho que o Mastriani foi contratado por uma função muito específica, por uma capacidade muito específica que sempre potencializou o jogo do Mastriani, que é a capacidade de fazer gols. E a gente não está vendo esses gols. Então, no final das contas, é um Atlético que está extremamente vulnerabilizado emocionalmente, extremamente vulnerabilizado defensivamente, extremamente vulnerabilizado competitivamente e não pode perder o faro de gol do seu atacante nesse momento tão incerto. Eu acho que a palavra para definir o momento que o Atlético vive, a gente não tem garantia de absolutamente nada. Nesse momento, a gente não tem nem garantia que a gente vai continuar na primeira divisão do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro. A gente não tem garantia do que vai ser a campanha do Atlético na Copa Sul-Americana. É impossível o Atlético bater uma final, ser campeão da Copa Sul-Americana. Impossível não é. Então, assim, é um momento de muitos pontos de interrogação. E a gente esperava que, nesse momento de dúvidas ou mais estranho, ele fosse e assumisse um papel de certeza que ele foi contratado também como uma peça para ser referência nesse comando de ataque do Atlético. Eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, me ajuda muito. O botãozinho de hypar, se você puder também, dessa moral, vai ajudar demais o meu trabalho. E, óbvio, lembrando vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos. E amanhã começa a nova Liga dos Campeões, gente. Amanhã começa o novo formato de competição, da maior competição de clubes do mundo. E todos os jogos, vocês sabem, na KTO, você pode apostar no Real Madrid, você pode apostar no City, você pode apostar no Arsenal, você pode apostar em quem você quiser. Então vai lá na KTO, faz seu cadastro, usa o código 3 pontos e ganha 20% de bônus, que vai me dar uma moral absurda, beleza? Vamos falar que eu quero separar esse vídeo em dois pontos, tá? Que eu acho que eu tenho duas críticas mais consideráveis a fazer em relação ao Mastriani. A primeira delas é como finalizador. O Mastriani tem o seu ponto forte à finalização, o Mastriani tem o seu ponto desequilibrante à finalização. E o cenário que a gente está vendo é que o Mastriani vem recebendo chances e ele não vem convertendo. Como, por exemplo, contra o Vasco, aquela cabeçada no início do segundo tempo, que ali, porra, aumentaria a vantagem do Atlético e não teria necessidade para os pênaltis. No jogo agora contra o Fortaleza foram pelo menos dois cruzamentos. Um dos Apele e um do João Cruz, que é o Mastriani, ele também vai mal nesse sentido de finalizar. Então, assim, é um jogador que a gente contava muito que resolvesse os jogos nessas bolas. Porque quando a bola chegasse nele, ele pudesse desequilibrar. E não é o que está acontecendo. Então, acho que nesse sentido, acho que a cobrança tem que ser até maior. É um jogador com muita capacidade de finalizar, que não está demonstrando essa muita capacidade. Então, assim, a gente está vendo uma das nossas principais peças não sendo fundamental no que ele mais sabe fazer. E aí, pô, me veio muito na cabeça o momento que o Germán Cano vivia no Fluminense. O momento que o Cano vivia no Fluminense, basicamente, tirou ele do time titular. Não sei como é que está agora, mas a reação do Fluminense foi muito a partir do Cauê-Liz. Não estou falando que tem que barrar o Mastriani, mas eu acho que é um ponto semelhante. Dois bons jornalizadores, dois caras que dominam a área. Ele tem um momento de queda muito claro ali. No seu principal mérito, que é saber finalizar. Então, hoje, em muitos momentos, o Atlético é um time que cria. Nos últimos tempos, é o time que mais cria no futebol brasileiro. E um time que converte pouco. Assim, eu não estou falando que todos os gols perdidos foram pelo Mastriani. Mas eu acho que o cenário ideal para um atacante no Atlético, ele está acontecendo. Agora também vai do Mastriani. Converter as chances que aparecem, para ele finalizar, e mais do que isso. Agora vem minha outra crítica, é participar mais do jogo. A impressão que eu tenho é que o Mastriani sempre está muito desconexo da partida. A impressão que eu tenho é que o Atlético joga numa sintonia e o Mastriani joga na outra. Ah, Thiago, mas isso é culpa do Atlético ou do Mastriani? Não sei. Mas como a gente está falando de um em relação a dez, eu acho que o Mastriani, ele deveria se adaptar em relação ao jogo que o Atlético joga. Deveria sintonizar melhor. Deveria interagir mais com os companheiros. E é interessante, porque o Mastriani, ele começa tendo mais assistências, tendo mais capacidade de sair da área, sabe? Só que é óbvio, é um contexto muito mais acessível para isso de Campeonato Paranaense e daquele grupo ridículo que a gente pegou na Copa Sul-Americana. Mas mostrou alguma disponibilidade para isso. Hoje eu não vejo nem o Mastriani fazendo esses movimentos. A realidade é que o Mastriani, em dois últimos jogos, é um atacante que vem sendo muito fácil de marcar. Vem sendo muito fácil para os adversários anularem o Mastriani. Você vê até no Diório, que é um atacante claramente pior que o Mastriani, mais participação, mais conexão com a equipe, mais disponibilidade para lutar, para brigar, para estar no jogo. Então o Mastriani precisa ficar muito esperto, porque eu acho que as críticas são justas. Tanto em relação à falta de gols, quanto em relação à falta de entrada no jogo. Vai ser muito importante para a gente que o Mastriani faça o que ele já fez nesse campeonato, como por exemplo no jogo contra o Botafogo, ou no jogo contra o Belgrano pela Copa Sul-Americana, que é basicamente achar gol. Achar gol, a bola vai nele e ele dá um jeito e ele faz o gol. O Atlético sente muita falta, tanto dos gols que o time cria e ele perde, mas desse atacante com capacidade de tirar um gol da cartola. Principalmente no cenário de campeonato brasileiro. Que é uma competição, é um contexto que o Atlético precisa de mais de 10 finalizações para marcar um gol. Então assim, a cobrança tem que existir. É mais um caso de reforço que não rende o esperado na temporada do Atlético. É impressionante. Eu acho que um debate que a gente vai ter muito na mudança de temporada, isso claro, se o Atlético ficar na primeira divisão, é em relação ao impacto que os reforços de 24 podem ter em 25. Porque a gente tem que pegar o Leogodói e descartar, a gente tem que pegar o Gamarra e descartar, o Mastriani e descartar, não sei. Acho que é um debate que a gente vai ter, mas o Mastriani é mais uma demonstração que os reforços que a gente tinha tanta expectativa de ter um impacto muito maior, não tiveram. Ah, isso é culpa do clube? Também. Eu falei isso para vocês no mercado do Meio do Ano e acharam que eu não queria reforço. Mas no mercado do Meio do Ano eu falava. O Atlético até agora também não foi um bom clube para os reforços. O reforço é jogador que chega de longe, reforço é jogador que, porra, não está ambientado ao cenário, não está ambientado ao modelo de jogo. Você precisa ter um contexto favorável para que esse cara jogue e renda. A impressão que eu tenho é que o Atlético passa longe de ter esse contexto favorável. Enfim. Contra o Racing, é um bom momento para o Mastriani voltar a fazer o que ele faz de melhor. Gol. Gol e gol e gol e gol e gol. Porque é uma peça que, na sua melhor forma, no seu melhor desempenho, ajuda e ajuda muito o Atlético. Valeu, pessoal. Tamo juntos. É nóis. Até amanhã. Fiz o bigode. Gostaram? Tchau. Tchau. Tchau.